Eu queria sumir, sabia? Então se enfia no buraco. O que você está fazendo? Você pode me fechar aqui, por favor? Olha a coisa chata. Por que você fechou? Ei, deixa um pouquinho de ar para a gente. Não, não. Não, não. Oi, Alga. Oi. Vocês já disseram para pegar a Anitta? Ela deve estar lá esperando moto em pão. Você sabe que ela não lembra do apartamento de ninguém na turma. Posso me sentar aqui do seu lado? Mas é claro, você está feliz, né? Muito feliz, muito feliz. Hoje é o dia mais esperado meu do ano. Já sei, né? É seu aniversário. Mais do que isso. Hoje vai ter uma festa surpresa para mim. Mas ué, se é surpresa, como que você está sabendo? É que eu faço parte de uma turma que sempre quando alguém faz aniversário, eles dão festa surpresa. E você sabe até onde que vai ser a festa surpresa? Tenho certeza que vai ser nesse prédio aí, ó. Olá, 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 olá. Que bonito. Anitta! Anitta! Ó, estou me chamando. Tem que ir. Tchau. Ah, que pena. Tchau. Feliz aniversário. Desculpa, meti o dedão no seu óculos. Não se preocupe, não. Vem aqui! Vem ali! Ai, caramba, meu óculos. É, já era. É mesmo, não tem como consertar isso, não. Já era, Anitta, com o seu óculos, ó. Gente, vocês vão ter que me ajudar. Eu não estou enxergando nada. É, é mesmo. Tem muita coisa que você precisa enxergar na sua vida. Eu não estou enxergar na sua vida. Olha a gaveta. Acertou? Isso. Feito uma rodinha, isso. Eu marquei essa reunião para Anitta sair da turma. Começa pela explicação dessa coisa toda eu sei, que eu não estou sabendo até agora. É que, assim, no dia da Copa... Para aí, eu sei explicar isso. É que, no dia da Copa, a gente, eu tinha um, nós tinha marcado a reunião, só que como vocês não foram na reunião, a gente foi, e eu tinha chegado, e o Nelsinho também. Aí, a gente, ele tinha me mostrado uma figurinha, que era dele, com o rosto dele. Tem umas coisas bem esquisitas nela, né? Nelsinho, da Goiaba. Nossa, seu cabelo é muito... muito o quê? Muito lindo? Ah, Nelsinho, fala a verdade. Seu cabelo é o mais seio que eu conheço. Não sei como você tem coragem de olhar no espelho com o cabelo assim. Se for possível, o espelho quebra. E outra? Isso daí deve ser meio sujo, né? Para lavar. Como lava? Se ele não é que você lava. E aí, eu acho que ele ficou chateado, e mandou eu ir embora. Eu fui, e ele foi ver o jogo da Copa, na Bélgica e no Brasil. Você sabia que isso é racismo? Peraí, Luiz. Deixa eu continuar. Isso não é racismo. É um gosto meu. Você sabia que ele cortou o cabelo por sua causa? Não, eu não sabia disso. Pois é, ele cortou o cabelo, e disse que não queria mais ficar no seu medo da guiaba, por causa disso. É, eu já pedi desculpa para o Nelsinho, só que ele não quis aceitar. Então, eu vou tentar de novo, já que, pelo menos, eu vou tentar fazer, pelo menos, alguma coisa boa, nesse mundo. É, mas eu queria entender o porquê você me expulsou da sua casa. Numa boa, numa boa, cínica. Eu não sou cínica, eu não sou cínica. Eu só vim aqui te chamar para brincar, mas você está com esse mau humor. Eu não estou de mau humor, tá? Sai da minha casa agora, a porta é bem ali. É, porque a minha mãe tinha brigado comigo, aí eu estava nervosa, e aí fiquei muito raivosa, e depois descontei na primeira pessoa que brigou comigo, que foi você. Por favor, me desculpa por aquele dia, me desculpa mesmo, por favor. Não, tudo bem. Tudo bem. Por que você contou que eu era um ladrão? Você contou para todo mundo que eu era um ladrão? Onde você está, Vanita? Onde você está? Gente, vocês não vão acreditar, o Luiz é um ladrão. Um ladrão? Eu estava lá na pinacoteca com ele, e nisso, ele estava com uma ladrazinha, né, junto com ele, e eu acho que ele brigou, se desentendeu com a ladrão, né? E nisso, o que aconteceu? Ela disse que vai matar ele. É porque... É porque... Não tenho explicação. Eu tenho explicação. Eu sei por que você fez isso, porque você é uma pessoa má. Luiz, posso te falar uma coisa? Algumas pessoas são boas e más. Todo mundo tem o escuro e a luz. Isso quer dizer, escuro e a luz, que algumas pessoas são boas e más ao mesmo tempo. Viu, Luiz? Anitta, não é porque eu só estou falando isso para o Luiz que eu vou ficar pertinho de você, porque... Porque você deu muita mancada mesmo. A turma da Goiaba, o Nelsinho, a Dandara, o Luiz, está falando sério. Você tem que parar de fazer mancada. É mesmo. Lembra daquele dia da menina da rua que você não queria dar dois reais para ela comprar alguma coisa? Que vergonha, hein, Anitta? Desculpa, gente, como dá? Será que vocês têm trocado para me dar porque eu estou com muita fome? Ai, querida, desculpa. A gente não tem nada aqui. Fica para a próxima. Peraí, moça! A gente tem dinheiro sim. Olga, você não acabou de falar que a gente tem que economizar? Não falou ou não falou? Eu já falei um negócio que não é cara. Dois. Eu falei sim. Três. Vai deixar a menina morrer de fome. Ai, que exagero. Vai morrer de fome. Você quer que eu dou esse todo o dinheiro para ela? Meu, eu não estou acreditando. Anitta, não precisa dar todo o dinheiro. Dá um, dois reais para ela. Ela só vai comprar um salgado. Ela está com fome. É que eu queria que tivesse muito dinheiro para o Luiz não brigar comigo. Eu não ia brigar com você por causa que você tem pouco dinheiro. eu ia brigar com você porque acho que você gastou muito dinheiro na festa da Dandara. Eu gastei o que devia, Luiz. Eu gastei o que devia. Isso é que você acha. Sabe por que, Luiz? Eu não queria gastar aquele dinheiro porque hoje é meu aniversário e vocês? Achei que vocês iam fazer festa para mim, mas pelo visto vocês não vão fazer festa nenhuma. Nossa, eu não acredito. Você ia deixar uma pessoa com fome por causa da sua festinha? Nossa, Anitta, eu sou muito seu amiga, mas eu vou falar a verdade. Eu não acredito que você fez isso. não adianta fazer cabelinho assim, não, porque nem adianta voltar atrás que já foi isso. Foi passado há muito tempo. Claro que essa não foi minha intenção, né? Eu sei que não foi sua intenção, mas eu estou falando. Você me desculpa por eu ter contado sua paixão, sei lá o que. Eu não estou namorando com o Luiz, tá? E você me desculpa por ter te expulsado de casa e você me desculpa por ter chamado de ladrão. Só me te falar uma coisa, você não pediu desculpa para o Nelsinho. Tudo bem, eu peço desculpa para ele, mas me dá o telefone. Alô, Anitta? O que você quer? Nelsinho, eu estou te ligando para te pedir desculpa porque a minha intenção não foi magoar e também não foi racista. Olha, Anitta, eu só queria ficar aqui em casa numa burra. Vocês podem parar de me ligar que você segue sua vida e eu sigo a minha. Tá bom, Nelsinho, eu não vou mexer e ligar. Fica com Deus. Tchau. Tá bom, tchau. Tá aqui. Gente, então, eu já estou indo embora porque não sou eu que decido se eu não fico ou não fico na Turma da Ueaba. São vocês. então... Bom, gente, vocês vão resolvendo aí o caso são de vocês. Vocês ficam falando o que quiser que eu vou levar ela para não acontecer algum acidente com ela. Tá bom? Tá aqui. Sentou? o álga. Não, não é álga, não é álga. Tá, tanto faz, mas tira o sapato daí porque eu devo ficar com a cara aí. E aí, você sabe lá onde que você passou. Vai se você pisou numa bosta e você suja aqui. E aí, eu vou dormir com esse sujo. Tá parecendo minha mãe. Então, filha, tira o sapato. Vai, filha. Colocou a lente? Ah, se eu não tivesse colocado eu não ia enxergar a sua bota em cima da cama, né? O que que sabe, Chico, que você foi numa festa? Não, é que é meu aniversário e eu achei que vocês iam fazer uma festa. E aí, eu gostei muito dela. aí eu ia levar pra enfeitar a minha festa. Só que vocês não vão fazer festa surpresa pra mim, né? Não, Anitta, não dá pra gente fazer uma festa pra você. Vocês é muito mancada. Eu sei que eu dei mancada, mas eu tô muito arrependida. Eu sei, Anitta, mas a gente não tem mais dinheiro pra fazer festa. Nem tem mais dinheiro no cofinho pra fazer uma festa. E você sabe isso? Você acha que o Nelson ainda tá muito chateado comigo? Ah, eu acho que ele tá um pouquinho, porque ele teve que cortar o cabelo porque você deu mancada com ele. Pelo menos tem um covo de amiga prima. É claro, sua boa, você sempre vai ter se é minha amiga direitinho. anitta, a vida é assim. Às vezes, a gente erra e acerta. Não é todo mundo que vai acertando na vida, né? Ou vai? Não vai? E você tem o direito te mudar, não tem. Você vai mudar, né, anitta? Não vai mais a mancada com a turma, né? Tá bem. Anitta? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal